A reunião da tarde desta quinta-feira, aliás, desta quarta-feira, acaba de ser aberta pelo presidente, deputado Adalclever Lopes. E, neste momento, o deputado Sargento Rodrigues faz a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. Há duas horas e dois minutos, havendo o número regimental, o presidente declara aberta a reunião. Comparecem os deputados Adalclever Lopes e seguem relação. O deputado Diasseu Ribeiro, segundo o secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Rogério Corrêa, primeiro-secretário, leia correspondência constante de ofício. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados os projetos de lei complementar 85 de 2018, os projetos de lei 5.503 a 5.507 de 2018, os requerimentos número 12.022 a 12.032 de 2018, os requerimentos ordinários número 3.348 e 3.349 de 2018, e comunicação da Comissão de Agropecuária. Após questão de ordem suscitada pelo deputado Sargento Rodrigues, proferem discursos dos deputados Dilson Mello, Paulo Guedes e Cláudio Mundo Novo. Esgotado o prazo destinado a esta parte, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que suscitam questões de ordem. Os deputados Felipe Etier, Bosco e Rogério Correia, após o que o presidente informa ao plenário, que foram aprovados nos termos do paráfaro único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos número 12.024 a 12.032 de 2018 e da ciência da comunicação hoje apresentada, a seguir é submetida à discussão e votação e aprovado o parecer de redação final do projeto de lei 5.457 de 2018, quando solicita a verificação de votação do deputado Gilberto Abramo. Nesse passo, a presidência verifica de plano e necessidade de coro para votação e para continuação do trabalho, motivo pelo qual a torna sem efeito e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 19, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Esta é a ata, senhor presidente. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público que nos assiste pela TV Assembleia, eu volto, senhor presidente. Presidente, mais uma vez a esta tribuna, agora, já avançando para o final da sessão legislativa, para mais uma vez trazer aqui a indignação quanto ao governo de Fernando Pimentel do PT, que até o presente momento não anunciou aos servidores públicos civis e militares de Minas Gerais a data do pagamento do 13º salário. Por mais apelo que eu receba dos meus colegas deputados para que a gente pudesse encerrar essa sessão com mais brevidade, considerando que hoje à tarde nós temos a diplomação dos deputados eleitos, eu não poderia deixar de retornar a essa tribuna para trazer a indignação do conjunto dos servidores públicos de Minas Gerais que ainda aguardam ansiosamente o pagamento do 13º salário. O governador Fernando Pimentel esqueceu que o 13º é um direito do servidor, um governo absolutamente irresponsável, um governo negligente e um governo, eu poderia dizer com toda clareza, um governo de práticas criminosas, porque sabia e tem, ao longo deste mandato, cometido uma série de atrocidades do ponto de vista da administração pública. Inchou a máquina pública, criou seis secretarias, milhares de cargos comissionados, mas inchou a CEMIG, a COPASA, a CODEMIG com a companheirada do PT e pouco se lixou para o pagamento em dia dos servidores. Lamentável, um filme muito triste, melancólico, a gestão de Fernando Pimentel e o seu partido de Minas Gerais. Nós não podemos, presidente, deixar aqui, de mais uma vez, cobrar a irresponsabilidade de Pimentel frente à administração. E é por isso que nós, um conjunto de deputados de mais de 30 parlamentares, estamos aqui para não permitir a aprovação do famigerado fundo estadual que tenta atelar receitas futuras, fictícias, uma contabilidade fraudulenta para simplesmente livrar a pele de Fernando Pimentel do PT. Hoje, mais uma vez, as esposas de policiais militares estão na porta do Batalhão Rotam em protesto, exigindo o pagamento do 10º. E eu só espero, senhor presidente, que antes mesmo que essa legislatura termina, ou seja, que até amanhã o governador Fernando Pimentel se vire e dê um jeito para pagar. Esse Estado vai entrar em colapso absoluto com os servidores da segurança, da saúde e de tantos outros parando definitivamente. Parece que é isso que ele quer, é que o servidor cruze os braços. E eu quero aqui fazer um apelo aos demais colegas servidores, mas principalmente ao pessoal nosso da ativa. Se vocês querem realmente o resultado efetivo da cobrança do pagamento do 10º, tem que ir às ruas, tem que paralisar o serviço de segurança, de saúde e educação e mostrar para a população de Minas Gerais a penúria, o desespero que as famílias dos servidores estão passando. Somente assim, Fernando Pimentel vai entender o recado, já que a irresponsabilidade dele transborda por todo o seu governo. Mas se os servidores, principalmente os servidores da ativa, ficarem apenas tecendo críticas através do Facebook, do WhatsApp, não terão o resultado pretendido. Para isso, é preciso cruzar os braços, como fizemos em 97, no governo de Azeredo, como fizemos em junho de 2004, durante o primeiro governo de Aécio Neves. Tem que parar, parar as atividades de segurança, de educação, de saúde e mostrar para a população o desrespeito do governador Fernando Pimentel. Eu espero que esse cidadão irresponsável, que foi absolutamente irresponsável à frente da administração do governo de Minas Gerais, que ele venha ter piedade e venha anunciar o pagamento desse terceiro, porque o Natal está batendo a porta das famílias desses servidores. E nós estamos aguardando. Amanhã, presidente, se não houver nenhum anúncio, amanhã nós vamos pedir um minuto de silêncio, um minuto de silêncio, pelo velório que foi a gestão de Fernando Pimentel do PT em Minas Gerais. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, deputado Rogério Corrêa. Olá. Presidente, hoje nós teremos daqui a pouco a diplomação do novo governador eleito, dos senadores, dos deputados federais e estaduais e vários de nós estaremos lá para receber essa diplomação. Eu queria, em primeiro lugar, fazer um agradecimento público aos meus eleitores, que não tive a oportunidade de fazê-lo ontem, mas aproveito hoje da tribuna, enquanto esperamos um número de coro, inclusive para termos condições de votar, mas de fazer um agradecimento público e, ao mesmo tempo, uma despedida dos colegas deputados. Eu obtive votação para ser eleito agora deputado federal e creio que isso foi fruto também de todo um trabalho, mas que eu quero congratular e comungar com todos os deputados e deputadas dessa casa. Apesar de todas as dificuldades, tivemos uma legislatura em que, apesar da crise econômica, a Assembleia Legislativa tomou as medidas que foram necessárias tomar, especialmente sob a direção do presidente Adal Clever, fazendo a Assembleia, fazendo a Assembleia, fazendo a economia que fosse necessária para que a Assembleia terminasse, e estamos terminando, essa legislatura com todas as nossas funções em dia e com as nossas funções realmente sendo colocadas. E pude também, como membro da mesa, ter a oportunidade de conviver com V. Exª, deputado Adal Clever Lopes, mais de perto, e ver todo o esforço e a dedicação que teve com o Parlamento Mineiro. Então, em primeiro lugar, gostaria de despedir de V. Exª, nosso presidente, e parabenizá-lo pelo trabalho feito e congratular com o trabalho feito aqui na Assembleia Legislativa. E, por exemplo, também despedir dos colegas deputados, estarei lá em Brasília, também à disposição de Minas Gerais, claro. Sei que as pautas serão muitas e muitas as demandas colocadas pelo Estado. Talvez a principal demanda que a gente tenha em Minas Gerais é colocar novamente o Estado em crescimento econômico e, principalmente, ajustar aquilo que o Estado gasta com aquilo que o Estado arrecada. Não é tarefa fácil. E não é verdade que esse descontrole aconteceu com o governo Fernando Pimentel. Isso é apenas fácil de dizer, mas não condiz com nenhuma prova e não condiz com os dados e os números da realidade. Quando o governador Fernando Pimentel começou a governar Minas Gerais, nós já tínhamos uma dívida em torno de R$ 7 a R$ 8 bilhões do orçamento anual. A dívida que hoje permanece e que no orçamento agora está aprofundada para R$ 11 bilhões. O que mostra que, de fato, Minas arrecadou menos nessa crise econômica e as despesas não puderam, não foram enxugadas na medida que deviam ser. Ora, não foram enxugadas porque não tinha como também paralisarmos o processo de assistência à saúde, à segurança pública e à educação, onde tem o grosso do gasto colocado. Muitos queriam que o governo Fernando Pimentel adotasse as medidas que fossem adotadas pelo governo Temer, fazendo um ajuste tão apertado na conta dos servidores públicos e na conta do serviço público, que levasse à desassistência daquilo que é elementar, especialmente para os mais pobres. Talvez seja isso que está sendo prometido agora de ser feito pelo governo que entra. O governador Zema já tem dito que cortará no osso, na carne, no tutano, que vai cortar absolutamente tudo e que, em Minas Gerais, nós não importaremos se houver e haverá um corte tão grande que nós vamos piorar e muito a assistência à saúde, à educação e à própria segurança pública. Não tenho dúvida disso. Mas essa não me parece ser a solução adequada. E é por isso que eu vou para Brasília com uma outra tarefa. Minas Gerais arrecada muito menos do que o seu tamanho e muito menos do que produz. Principalmente, ontem eu alertava para isso, através da malfadada Lei Candir, que foi instituída no Brasil, em 1996, no governo Fernando Henrique Cardoso. Na época, se dizia que as empresas exportadoras precisavam de isenção de impostos, porque, caso essa isenção de impostos não ocorresse, elas não trabalhariam para tirar o nosso minério, nem para produzir café, nem para exportar. E, com isso, se isentou essas empresas de pagar ICMS. É engraçado, não é? Qualquer botequim de esquina, qualquer farmácia, qualquer mercearia, paga o seu ICMS. E paga rigorosamente, porque, se não fizer, está sujeito à fiscalização. Mas as grandes empresas exportadoras, não, porque precisava dar a elas incentivos para que não pagasse impostos no Estado de Minas Gerais. A União, então, disse, sem regulamentar, que faria o repasse daquela bondade, entre aspas, que se fazia às empresas exportadoras. E, claro, a União, também em crise, jamais regulamentou e fez o repasse para os Estados. Minas Gerais ficou com uma dívida de R$ 135 bilhões, desde que se instalou a Lei Candir até hoje. Imagine o que significa isso. 25% para os municípios, que é ICMS, e 75% para o Estado. Então, nós passamos a ter uma arrecadação muito menor do que a necessidade e o tamanho do Estado, e daquilo que o Estado produz, especialmente minério e café, o setor agropecuário e o setor de exportação de minério, de atividades que são as atividades mais potentes aqui em Minas Gerais. Sem isso, é óbvio, o Estado foi aumentando a sua dívida, que já não era pequena, e que faço um parênteses para dizer que, naquela época, Eduardo Azeredo fez um acordo também com o Fernando Henrique Cardoso, da União. E, neste acordo que foi feito, ele simplesmente colocou uns juros altíssimos e o Estado paga e paga a dívida, continua devendo a União, e essa dívida hoje ultrapassa R$ 100 bilhões. Então, nós somos o Estado completamente endividado e, ao mesmo tempo, o Estado com arrecadação pequena, porque se fez isenção de ICMS para os grandes e poderosos de Minas Gerais. Aliás, grandes e poderosos incluem aí a Vale, a Samarco e o crime ambiental que cometeram recentemente aqui em Minas Gerais, para ficar apenas num exemplo de como essa política foi injusta para o Estado de Minas Gerais. Acrescente-se a isso, e é bom que o povo mineiro saiba, que durante todo o governo, a esta Anastasia do PSDB, foi feito empréstimo anualmente para que o Estado se endividasse ainda mais. Todo ano, aqui na Semelha Relativa, votava-se projeto de empréstimo que vinha do BIRD, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, empréstimos internacionais, com juros nada palatáveis para o nosso país. Esse aumento foi sendo feito. Portanto, um ajuste absurdo de empréstimos que foram feitos em Minas Gerais. A S e a Anastasia, todo ano, todo ano havia empréstimo aqui. E a Assembleia Legislativa aprovava. Portanto, nada, absolutamente nada de contenção de despesas, presidente. Só pedidos e mais pedidos de empréstimo. Pedia empréstimo Anastasia, pedia empréstimo o Aécio Neves, e os deputados iam aprovando os empréstimos. Iam vencendo os empréstimos. Iam pedindo empréstimo. E a Assembleia concedia empréstimo. Concedia empréstimo. Toma empréstimo. Toma empréstimo. E a Anastasia foi endividando o Estado. E os deputados, eu votava contra, endividando. Tira dinheiro dos servidores públicos do Ipseng. Tirava o dinheiro do Fumpeng, do fundo. E assim. Quando chegou 2015, era o prazo para se iniciar o pagamento disso. E o governador Pimentel é eleito exatamente nesse período com o Estado endividado e sem arrecadação. Então, realmente, dizer que a culpa é desse período de quatro anos é não conhecer nada ou não ter também responsabilidade com a verdade. É simplesmente querer enganar o povo mineiro. O governo que vai entrar, vai entrar com o mesmo problema. E não vai resolver esse problema se nós não resolvemos nacionalmente essa relação que existe entre Estados e a União. Não se resolve. Essa questão da Lei Candir, por isso eu estou colocando, com certeza eu quero estabelecer lá um diálogo para que a gente possa revogar ou modificar essa Lei Candir, para que essas empresas e mineradoras continuem elas, passem de uma vez por todas a fazer a arrecadação e a fazer a arrecadação e o pagamento do ICMS para Minas Gerais. Olha, sinceramente, dizer que a gente tem esperança de que a União vai pagar aquilo que ficou para trás, sabemos que não, porque o que estão dizendo, através desse Paulo Guedes, que está assumindo o Ministério da Economia, é que ele vai enxugar tudo, vai aumentar ainda mais a recessão. Então, nós não vamos ter um período de crescimento bom no Brasil, dificilmente nós vamos poder aumentar a arrecadação da forma que ela precisa ser feita. Então, nós vamos ter que trabalhar uma reforma tributária. Essa é a discussão que pode ser feita. Mas, senhor presidente, então eu estava colocando essas questões para que a gente possa meditar também daquilo que teremos lá em Brasília. Eu sei, presidente, nós precisaríamos votar algumas questões relativas aos requerimentos ou mesmo às questões relativas a projetos de relação final, mas a gente constatou que não há coro e que nem estão os próximos coros. Então, eu pediria à V. Exª, a não ser que haja algum requerimento a ser lido que não precisa de coro, que pudesse encerrar de plano. Tem três requerimentos só? Ah, pois não, presidente. Podemos ler os requerimentos e pedir a vocês que depois encerrem de plano. Obrigado. Muito obrigado. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da hora do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Requerimentos sujeitos a despacho do presidente. Requerimento ordinário 3.348, 2018, do deputado Paulo Guedes, solicitando a retirada do projeto de lei 5.272. A presidência defere de conformidade com o artigo 232 do regimento interno. Requerimento ordinário 3.349, do deputado doutor Jean, solicitando que o projeto de lei 3.082 seja encaminhado à comissão seguinte, que já foi distribuído, uma vez que a comissão de justiça perdeu o prazo para emitir parecer. A presidência defere conforme o artigo 140 do regimento interno. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 20, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada, bem como para solene, na mesma data, a realizar-se logo após a aprovação do projeto de lei, número 5.406, 2018, destinada ao encerramento da quarta sessão legislativa ordinária da 18ª legislatura. Levanta-se a reunião. Você acompanhou aí o presidente da Assembleia, deputado Adal Clever Lopes, encerrando a reunião ordinária de plenário desta quarta-feira. Entre os temas dos pronunciamentos...